Boa... Boa, Titinho! Boa, Betinho! Boa, gente! Boa, Rodrigo! Boa! Boa! Chega Dudê Ei, tá errado o lanche, caralho Isso Dudê Ei, vai ficar olhando, caralho Esquerda, caralho Caralho, barco Mete na frente Ele passa do meio Ele dá bola para os caras Dá logo anel Bora, boizinho Olha o Dudê Olha o Dudê, boi Não, agora o moleque está marcado com dois O Dudê, mano O Dudê, quer dar aqui no alí Tô tocando muita bola Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca É Já saiu de cabeça O Dudê O Dudê O Alivar não chutou o boidinho Foi que tava parada ele Isso, maníaco Levanta Eu gosto de Juninho por causa disso aí Juninho sai dando mãos E aí, Diel Olha lá, Diel Olha lá, Diel Olha lá, Diel A bola é nossa, hein E aí, Danilo Foi ele mesmo aí E aí, eu Continua Sem falta Sem falta Isso Foi o Caralho, isso do Dê Pode dar a outra Vem, por trás, vem Ah, ele quer matar quem já tá pronto, mano Aí ela não foi? Não Vê onde que ele botou a bola? Botou a bola no Danilo E eu Vê onde ele esticou a bola? Botei ele botar a bola direto pro Danilo E aí, eu passei na corrida E aí, eu não Então, ele botou a bola Mas só que ele bateu O que, Diel Cheguei pra lá Olha o que eu tô te falando O Danilo vai fazer falta nesse menino aqui em frente à área Diel, entre e saia, Diel, tu dá lá? É Dá pra voltar? Tá jogando bem, mano Caralho Rodrigo, tá que sacanagem, porra Aqui, nas tuas costas aqui, Danilo Nas tuas costas Tá bom aí, Danilo Isso, Titinho Vem, vem, Danilo Chega chutando ela aqui, ó Volta, volta Volta o time, ó Tá marcando o direito não, ó Tá errado Volta o time E aí, atenção Tá marcando o melhor não, Danilo Vai, vai, ali Manifero Tem gol, é gol Não Gol Olha o todo chiquinho aí, olha! Olha o menor aqui, Daniel! Boa, Maria! Boa, Maria! Boa, Maria! Valeu, valeu! Boa, Maria! Boa!